O que a gente cobra e quer deles e de mim também, é que a gente tenha o melhor. O que a gente cobra, é que a gente cobra. O que a gente cobra, é que a gente cobra. O que a gente cobra, é que a gente cobra, é que a gente cobra. O que a gente cobra, é que a gente cobra. O que a gente cobra. O que a gente cobra. O que a gente cobra.